Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Luiz E no vídeo de hoje estou trazendo mais uma gameplay de Overwatch na série dos heróis de modo tanque Agora eu estou aqui com o Roadhog, certo? É um personagem gordão que tem muita vida e ele se recupera tomando uma poçãozinha Joga um gancho miserável, ele adora jogar os outros para fora do mapa Enfim, é da hora jogar com ele Então vamos ver aqui as habilidades dele O primeiro é a arma de sucata Arma de fuso de curto alcance A ultimate dele é o cair matando Que ele puxa uma metralhadora e sai atirando para tudo quanto é lado e empurrando todo mundo O shift é uma corrente de gancho que ele arrasta o inimigo até você E o e é a cura que eu falei para vocês, certo? Então vamos lá Vou pegar todos esses caras aqui Fica escondidinho aqui Peguei a Ana Olha que maldita essa Ana Mandou muito Olha que maldita essa Ana Defenda a carga Puta, perdemos o objetivo Olha isso Deu nem tempo da gente conseguir defender A porra do ponto Agora tem que segurar a carga Dois morreram Três Dois Dois jogos Três, os três morreram Cadê o time? Espera o time chegar aqui Não tem como fazer nada sozinho aqui não, mano Vem cá Olha Já estou te odiando O safado Que vida Ah, para Essa Ana deles está mandando muito bem Vem, velho Vamos lá Vamos lá Quero Segurar essa carga Desses malucotes Aí, velho Morreu dois Vem aqui pelo cantinho Opa Não posso atirar nela Quando está com essa budega Nossa, três para matar a Zari Ninguém mata essa porra Olha Pegamos pelo menos Aqui é a vidinha Ah, bem na hora que eu lutei, velho Que apertei o quê? Não foi Vamos devolves Opa Opa Aqui não Aqui em cima Consegui você, Chico Ah, Chico Beto Defender, defender, defender a carga Cadê o outro? O Hans está aqui Alguém Peguei você, cara Otei Ai, sai fora Vou afastar todo mundo do carro Para Chegando aqui Eita Dei três danos no bichinho Vamos levar o carrinho Empurrar o carrinho Maldito, velho É nossa ult Não sei quem me salvou aqui Obrigado O cara, velho Matou todo mundo aqui É isso mesmo Oi Ai, ai, ai Tô doado Ai, cara Olha isso Contesta, contesta Não, 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 não Contesta Faz parte Faz parte Faz parte da derrota Do jogo Faz parte do jogo Perder Então Não tem problema Se você gostou de jogar Do Da game play Da game play Com o Roadhog Deixa nos comentários Ai Claro Você já joga de Roadhog O que você acha Qual que é a tática Que você usa Deixa ai nos comentários Beleza E claro Se inscreve no canal Porque tem vídeo novo Todo dia Pra vocês Grande abraço Tchau Tchau